E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente veio para o terceiro episódio, que a gente vai resolver etapas do The Hogwarts Escape, que é um site com todas aquelas enigmas, aquelas pistas de Hogwarts, Harry Potter e tudo mais. Esse universo todo complexo, porque estamos presas e temos que escapar. E eu tô aqui com a Mayara, que como vocês já sabem, ela tá nessa série. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, volta pra assistir. A playlist tá aqui em cima no card pra vocês e também na descrição. Tá muito engraçado, né? Tá, isso é bom de mim. Não, você não, amor. Você já tá muito engraçada, né? Não. A gente... O que a gente fez? Estamos voltando no outro dia, no outro momento, nessa hora. Mais descansadas. Não que seja cedo, mas enfim. Mais descansadas. E a gente vai... A gente anotou as coisas, né, May? Vamos? Porque, assim, a gente parou no meio daquele dia, não tinha como continuar. Não. Então, agora a gente vai dar uma acelerada. É, a gente vai resolver mais alguns. Não sei quantos que vai ser, porque depende da capacidade de... E, às vezes, uns são mais fáceis que outros. Exatamente. A gente tem um... Vocês sabem que a gente tem um pouco da dificuldade, né? Tem. A gente sai, né? E... E não é fácil também. Ah, não é fácil. Ah, mas antes de mais nada, antes da gente começar, já rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele e... E ativa o sininho. Ó, tô louca hoje. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal? Faz essa partinha pra mim, né? Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Se você rodou pra baixo, o botão de inscreve-se tá vermelho, você já vai embora, que você tá errado. Mentira. Você fica e aperta. Não custa nada. Você só aperta... E se inscreve. Se inscreve. Pra você vai me dar alguma coisa? Não vai. Na verdade, vai. Você vai ser muito mais feliz. Muito mais engajado nas leituras. E você vai ser mais leve. Entretenimento. É isso que a Mariana vende pra você. Entretenimento. E ela vende grata. Ativa o sininho de notificação e já deixa um like nesse vídeo pra ajudar, né? E comenta aqui uma motivação pra ajudar alguém que tá lendo, de repente, né? Comenta aí uma frase que você viu hoje, motivacional, e daí, de repente, alguém vai começar... Coach agora. É, vamos ajudar um ao outro hoje. Vamos, vamos. E, claro, se você quer seguir a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Ou você lê, ou você lê. Porque ela não enxergar, ela não enxerga. Congratulations! Congratulações! Você acabou de receber a sua varinha de fibra de coração de dragão. Olha a resposta aí. Ah, essa é a gente que fala um pouco sobre ela. Eles dizem que a madeira é muito incomum. E é muito poderosa. Muito, standard. Agora, você tem que pegar os seus suprimentos, porque tá na hora de ir pra Hogwarts. Nervously! A gente volta... Pros tijolos. Pros tijolos amarelos. E você tá em frente à plataforma 9 e 10. Não, é. Não, 9 e 10. E você anda rápido e rápido até você dar de cara com uma parede de tijolos em frente de você e aí você tem que achar onde fica a plataforma 9 e 3 e 4. 3 e 4. 9 e 3 e 4. Pra você ir pro... O Expresso de Hogwarts, né? O Expresso tá lá! Você pode... Pode acreditar? Can you believe it? O Expresso tá lá. Então a gente já chegou no Expresso. Não, já é meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Tinha que nunca ia sair no Expresso Diagonal. Bertie's Boats Every Flavor's Beans. Ah, tem jeitinho. Tô falando. Você entra no trem e você vê que todos os compartimentos estão cheios. Procurando por um vazio ali pra você sentar. É. Você passa pelos compartimentos e tal e aí você vê algumas garotas conversando sobre poções do amor. É um menino trouxa que tá explicando sobre mousetraps. O que é mousetraps? To the Wizards. É, eu acho que é a ratoeira. Ah, tá. Continua olhando pra você. Você acha um lugar vazio pra você, né? E aí você vira in the corner. Aí você acha um e senta perto da... Coloca a maleta ali e senta perto da janela. Isso. E aí você... E aí você começa a sair. Os seus amigos começam a entrar no compartimento. A smiling, deep ones. A mulher vem vender as coisinhas, né? Todo mundo gosta. Então os feijõezinhos de todos os sabores. Chocolate Frogs, que é o sapo chocolate. O sapo chocolate. O bolo de caldeirão. O bolo de caldeirão. O negócio de pumpkin, de abóbora. Ah, um monte de coisas. Um monte de coisas. Coisa deliciosa. Você paga por quatro... Ih, matemática. Matemática, eu tô achando aqui. Amor de Deus. Tá achando matemática? Não, não passa isso. Eu sou péssima em matemática. Vamos lá. Você paga por quatro caixinhas. Enquanto os seus amigos olham por diferentes coisas ali no trolley. Trolley, sei lá o que é isso. Now the Tree Portable. Ah, tá. Você tem que achar os sabores bons. Meu Deus do céu. O que é 10,73? Um feijão laranja? Imagina se essa série acaba no meio que nós ficamos sem fazer. Pelo amor de Deus. Esse negócio de laranja. Ever Flavor Beans. É matemática. Eu não tô acreditando. Eu não tô entendendo a lógica. Se você quer saber, pra mim são números aleatórios. Eu não faço a mínima ideia do que... Viu, não tenho nenhuma dica aqui. Pera aí. Pera aí. Tá, qual deles é os... O rosa. Bom... Que é de morango. É. Qual os quatro dígitos... Eu não tô entendendo. Vamos assim, a gente vai ter que filmar, vai ter que somar... Soma primeiro... Não, vai ter que somar. Que somar, garota? Vai ter que somar, amiga? Qual o código de quatro dígitos do Bom Sabores fornecem a você? Então, vai ter que somar. Somar o quê, amiga? Por exemplo, os azuis são bons. Vai dar quanto? 687 mais... 531 igual 1218. Vamos ver se os azuis são os melhores? Bota quatro dígitos aí. Não, amor, mas... Então, você tem que colocar quatro dígitos. Amiga, não sei se é isso, não. Tá, vai. Vamos lá. Amiga, acho que não é isso. A não ser... Porque é assim... Que deu, tipo assim, nove, três quartos, por exemplo. Entendeu? O resultado da junção deles. De alguma forma, deu nove, três, quatro. Mas não são quatro. Não são três números. Eu sei que não, mas mesmo assim, tipo, vai dar, tipo, sei lá, nove, três, quatro, zero. Entendeu? Não tem zero. Amiga, ou a soma deles, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Gente, se vocês estão acompanhando essa fase aí, se vocês descobriram na hora o que era, já manda aqui nos comentários, porque tá difícil. Deixa eu ver se tem uma coisa. Não dá. Não dá. Calma. Não dá. Eu acho que tem que ser. E se foi, tipo, um, dois, sete, oito. Vai tentando, então. Black... É, cera de ouvido. Apple é verde. Mas é verde, de repente. Será? Não tem verde. Mas o azul com o amarelo. O da roxo. É. Então. Ah, mas vamos somar. Pera aí. Meu Deus, amiga. Meia, oito, sete, mais. E se não for pra somar? Cinco, três, não, amiga. Calma aí. Quinze, cinco, três. Só tenta. A gente tá tentando tudo, ó. A gente tá tentando. Quinze, cinco, três. Mas a gente vai passar sem lógica nisso aí. Amor, mas qual é a lógica? Desde quando a matemática tem a ver com o sabor? Porque eu acho que ele quer o melhor sabor. E aqui são quatro sabores diferentes. Então vai ter que somar pra você achar esses números. Somando, a gente vai chegar em um número. E aí a gente vai colocar esses números sendo quatro dígitos, entendeu? Não tá fazendo sentido pra mim. Sei lá. Três, quatro, um, dois. Erramos. Não, calma. Os outros tem outros dígitos também. Mais, sete, oito? Doze, dezoito, mais vinte e três, vinte e cinco. Então tem dois e quarenta e um. Eu vou tentar no duzentos e quarenta e um. Não. E aí a gente vai tentar o quê? Um, dois. Eu não faço ideia com esses números que eu vou dizer. É somar. Ah, e se for dividido por quatro? O primeiro deu bosta, hein? Gente, eu não faço ideia. Juro por Deus, vão ficar até dois mil e trinta e cinco aqui. Gente, tem alguma coisa que a gente não tá vendo. Gente, alguém deduziu isso antes de sinceridade. Não dá nenhum problema, não. Se você estiver mentindo, você vai estar se enganando. Mas se alguém conseguiu de primeira, assim, tipo, nossa, tinha que somar o azul com o vermelho e da roxo e dividir por quatro. Coloca aí, meia, oito, sete. Dividido por quatro. Um, sete, oito, setenta e cinco. Ah! Tá. Então é isso que eles têm em comum. Tá, divide por quatro. Quatro, dois. Noventa e quatro. Mas é noventa e três. Mas é arredondado, noventa e três, sete cinco. Então é um, quatro, seis. Divide por quatro. Dez e setenta e três. Nossa, nunca na vida. Um, quatro, um, meia, sete. Vou jogar na média esse número, aliás. Aí, gente, ó, gente, parou de gravar, mas tinha o áudio, então ele colocou o áudio. Isso. E agora a gente voltou. Vai. Próximo negócio, porque já que a gente tá aqui... Coitado do Henrique, mais cinquenta minutos pra gente tá aqui. Que rique do céu. Você tá no trem quando você vê um homem gigante esperando por você. Ó, ó. His bird makes almost... Fez a barba dele e ele tá chorindo. Ele tá segurando uma lanterna e pergunta... E fala pra você seguir ele. Aí você segue ele e vai até um grande preto lago. E no final do lago você vê uma montanha gigante com um castelo gigante, que é Hogwarts. O homem gigante diz pra você... Ele se introduz, né? E ele fala que ele é o Hagrid. E ele tá muito feliz. E você vai com mais três pessoas no barco. Uma garota com cabelo curtinho. Óculos. Peculiares brincos. Brincos de margaridas. Isso. Aí ela tá muito feliz. Ela senta do seu lado. E você não tá ouvindo muito ela. Tá, você fez... Você encontra seus amigos. A garota sentada do seu lado. Ela segue você. Os seus friends... Os seus friends. Eles falam com você. E perguntam sobre a garota que tava sentada do seu lado. Você sabe que ela se introduziu, mas... Você sabe que ela se apresentou, mas você tava tão distraído que você não lembra qual que é o nome dela. Né? Você não lembra. Sim. E olha só que legal. Qual que é o nome dela? Ah, adoro Cruzadinha. Ah, é fácil então. Que feliz. Claro, faça por você. Gente, adoro Cruzadinha. Vamos lá. A Cruzadinha. Qual é o nome do Adelaide given to him by his mother Petunia? Hum, mas a gente lê o português, né? Qual que é o apelido do Duda, que a tia Petunia dá pra ele? Ah, tá. Vamos achar um que ele sabe. Qual é o nome do professor Slughorn call Ron in the... Ah, é... Rupert. Rupert. É Rupert, né? É Rupert, por conta do nome do ator, lembra? Ah, não dá pra preencher. Não dá pra preencher Rupert? Então, peraí. Não é Rupert. Não é. Então deve ser... Ah, não é. Deve ser Wesley. Wesley, não é Wesley. Wembley. Não, foi assim Wembley. Wembley, acho. Puta, tive que ver se achar. Tive que ver se achar. Eu não lembro dessas coisas. Wallaby. Wallaby. Então, o... L... É um N. Comenta com L. Escreve aí esse nome. Wallaby. Escreve. Monks, shoes and wolves, bane are also... Puta, esse daí é lobos e... Sabe aqueles? Rikinpans, não sei o que é. Monks. As are also no as... Tipo, o pessoal já tá pesquisando. Aconet. O que que é isso? Aconet. Ah, é plantão. A, a. A. Com. E aí já tem N. Porque já pego N daqui. Só que é só depois. Só corta a letra. Aconet. E se for... E se não for, né? Porque tipo, aqui tem que dar também. Vai ser. Ico Dickens. Deve ser Dickens. Porque tem o N aqui. Então é o N. Então é Dickens. What spell does Luna use to fix her broken nose? Reparo, não. Não é reparo? Não é reparo, eu acho. Ah, e pinski. Pinski? E pinski, não é? Ah, deve ser... E pinski. Nossa, gênia, gênia, gênia. Então aqui é três, né? E. E. Lannister. Laina. Laina. Lina. Laina Lannister. Ah, mentira. Laina Targaryen. Who? Esse é assim. Tá, mas cinco. What does Umbridge want to use on Harry to make him tell her... Cruciatus. É. Cinco cruz... Cru... U. Não, a verita cega. Porque ela só não usa porque acabou. Ah, acho que sim, porque... Será que não é Cruciatus? Não, ela vai usar. Ah, o que que ela... Se não fica... Se não seria o Spell. Se não seria... É, o Veritaserum. É. É, conforme se inglês é esse nome mesmo. Vai que é. Veritaserum. Não sei como é que escreve. Acho que é Veritaserum. Tipo, é esse o nome, entendeu? É esse é o que se escreve. É, calma. Só faltam seis. Spell is the virgin in your room. Hã? In your room. O quê? Din... O que que é Din? Opa. É... What spell? Is it useful when you're... Din... 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 Oh, mas tá parecendo... Tá parecendo Din... Não tá? Outra cara aqui. Aí, amiga. Din... O seis tá pequeno, hein? O que que era o seis? Não, mas amiga, o seis nem vale porque, ó... Ele é aqui... Ah, pode ser que vale. Quem marcou o primeiro gol no negócio de quadribol? Na Copa de quadribol? Será que foi o Prédio que tá... Não, na Copa. Na Copa foi um dos... Ah, na Copa. First... Tá aqui, ó... Cup. Quiddish... Troy. Ô. Ô. O... O negócio é ô. Então vai lá. Chapéu. Vai aí. Chapéu. Óculos. Peraí, peraí. Chapéu. Óculos. Relíquias da Morte. Chapéu. Óculos. Relíquias da Morte. Vassoura. Vassoura. Foi? Relíquias da Morte. Pomo de Ouro. Cálice de Forro. Leonora. Leonora. Essa foi... Ah, essa foi a tranquilinha. Ah, The Sorting Ceremony. Ah, mas viu? A tall black-haired woman in Emerald Rose. Ah, McGonagall. Minerva. Minerva chegou lá pra receber todo mundo. Falou com todo mundo. Deu... E falou que vai ter o quê? Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff or Slintering. Todos os casos. E aí vocês têm que seguir ela agora. Everyone forms... Todo mundo formou uma fila. E todo mundo tá seguindo a professora McGonagall. Pra dentro do grande hall. E aí tem muitas velas. Ah, tô contextualizando, né? Todo mundo tá entrando lá e tal. Ah, a primeira que foi sorteada foi a Serena Bullshurt. Já conhecemos esse... Que veio da Emilia. Emilia Bullshurt. Isso. E ela foi escolhida pra Sonserina. Depois foi a nossa friend, Leonora Rosewood. Rosewood não é... E ela também foi sorteada pra Sonserina. E? Devemos... Devemos ter um, né? Daí, um menino que ele tá sentado do lado de Josia Smith. Ele foi sorteado pra Hufflepuff. Olha. E aí o seu nome é chamado. E você senta. E aí você... Agora você tem que falar pro chapéu. Mariana Ramos. Qual casa você deseja? Não, The Sorting had a secret hose into account what house you designed. Ah, então você escolhe qualquer que você quer. Tá. Which of your skills are you most proud of? Qual os seus skills você é mais orgulhoso? Minha habilidade de segurar segredos. Segurar é ótimo, né? Que... De guardar segredos. Minha habilidade de fazer novos amigos. Minha habilidade de absorver novas informações. Ou minha habilidade de conseguir o que eu quero. Hum... Ok, Leilis. Eu acho que o meu... Só que a gente vai ter... Você eu acho que é fazer novos amigos, né, amiga? É, amiga? Você é o quê? Eu acho que o meu é de absorver... Será que absorver a informação também não sei, né? Só na hora da noite. Só na hora da noite, acho que eu não sou muito boa. Keep secrets. Até que pode ser... É uma coisa que nós dois somos boas. Nós somos boas. Até porque só a gente já tem pra contar eu e você. Exatamente. Então quando for você, você conta pra mim... A gente não tá comendo ninguém. Exato. Segredo guardado. Esse é um incomum, vai. Keep secrets. Keep secrets. Que a Nina Secrets aqui é um beijo pra Nina Secrets. A gente é da Sonseriana. Eu sei que eu sou da... Da Carvinal, né? Mas... Good common room. Eu acho que a gente ia ter a Nina Sonseriana de qualquer jeito. É, eu também tô achando. Sabe por quê? Porque era a nossa amiga. É a menina. Ela que vai ser com a minha certeza. É. Eu não esqueci desse plot, não. After searching ceremony and the wonderful book. Tá? Você se introduz pra August Raybo. Rabote. Ok. To enter your common room, you need to go through this door. But it's locked. Ah, você tem que... Pra gente entrar no nosso salão comunal, a gente tem que resolver esse quebra-cabeça. É, obviamente, né? You look at the scene, something... I'll turn, but do not create, I will... Tá, isso daqui tá escrito na... Na porta? Isso daqui tá escrito na porta, é isso? Perhaps, perhaps, perhaps... Eu alterno, mas não crio. Vou polar, mas não posso deteriorar. Start here. Or here. O que que é isso, velho? É um enigma. O enigma do péssimo. É uma charada. Vamos lá. O que que é? O que é o que é? Eu alterno, mas não crio. Vou igualar, mas não posso deteriorar. Tá, se eu começo... Segredo. Ah, calma. Ou encalhado. A gente tem que ir seguindo pelo caminho. Pra ir pras letras. Então, por exemplo, aqui já não é. Aqui. Qual que é a char... Não, porque a gente tem que achar a palavra. Amiga, que palavra é? Eu alterno, mas não crio. Eu alterno, mas não crio. Vou igualar, mas não posso deteriorar. Que isso. Amiga, não. Tudo bem. Tempo. Eu entendo, mas isso é só um negocinho. Porque a gente vai resolvendo. E aí a gente vai achando as letras, entendeu? Então, mamãe, mas a resposta disso tá nessas letras. Eu sei, mas a gente tem que ir seguindo pra achar as letras. Sim, mas se a gente souber a palavra, é mais fácil. Mas amor, a gente vai saber a palavra se a gente quiser chegar aqui. Não, amiga, porque daí a gente já vê o resultado. Você sabe qual é a palavra? Você sabe qual é a palavra? Tipo, time. A gente vem aqui, ó. R, T, C, Q. T, M, Tra, I, Tran. Tran, Tran, For, que é um F? Formation. Transfiguration. Figu. É sério? Gu. É um R aqui. Ra. Ti. On. Tran, 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 Tran. Tô falando sério. Juro, Tentai, Tran, Tran, Tran. Tran, Tran. Nossa, é um R, eu juro. Nossa! Não, amiga, essa daqui, você zerou, amiga. Amiga, e você nem chegou na chave, que eu sei. Você foi fazendo isso aqui, ó. Tchic, tchic, tchic. Mas, gente, eu vi que você me leva com N. Amiga. Passamos, entrei nesta merda. Mas essa, só mais uma. Só mais uma, rica. Só uma rica, saideira. Saideira. Tá. Você passa uma primeira semana em Hogwarts, tudo bem. Sucesso. Be beleza. Você e os seus friends, a maioria tá na mesma sala, junto. A Leonora ficou sendo como parte do seu grupo de amigos. Você tá feliz que você tem friends, um grupo de amigos, né? E que são... Ah, que também tem pessoas de várias casas. Porque faz amigos bons e melhores fofoca. Olha aí, que sacanagem. Depois de todo café da manhã, você encontra seus amigos. Só que... Hoje vai ser diferente. E? Porque... Cadê a Leonora? Ai, finalmente chegamos nessa parte. Cadê a Leonora? Você tá notando tudo? Não, dos outros, dos outros, você notou tudo. Não tem aqui, ó. Pra gente voltar depois, tá? A Leonora... É... Daí você vê pelo salão principal, mas... É... Você tá muito ocupado pra ver quem que tá na... Na mesa da Sonserina. Aí você decide olhar... Procurar por ela depois, na sala de aula. Só que no fim do dia, você e os seus amigos... Não... Ainda não acharam ela. Aí você vai... Pela última sala de aula e corre até o PIVS, que é o... Pirraça. O Poltergeist. Tá, ele chega até você e começa a rimar. A garota que é triste... A garota está triste. A garota está triste. A garota está chorando. Hurry, 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 friends. Hurry, ok, né? She could be dying. Oh, no. Será que ele tá falando sobre a Leonora? Você vê o PV... O PV... O PV... O PV... O PV... Você vê o Pirraça... Voando pra... Pra porta... Aí você vê que ela tá fechada. Você precisa ler um spell... Alô, Romura. A garota que é um spell... Use... Ah, isso é... Ah, amor. Esse daí, né? Como é que você quer dizer? Alô, Romura? Alô, Romura, sim. Ah, gente. Alô, Romura. Alô, Romura. Viu? Deixa eu falar... Esse aí não precisa nem eu notar, né? Vamos ser sincera? Não, não precisa. Primeiro... Primeiro foi disso que eu... Que eu aprendi quando cheguei em Hogwarts. Alô, Romura. Alô, Romura. Aqui, você passou a... Henrique, a gente vai passar... É, Alô, Romura não contou. É, Alô, Romura não contou. Você ouviu a porta e a porta e o lock makes a outra clic. Clic. Fazendo clic. E quando você vai abrir a porta, ele não vai aparecer. Não sei o que é, mas enfim. Vamos lá. Você olhou a porta e... Ah, o fetisso não funcionou. O fetisso não funcionou. O fetisso não funcionou. Tá fácil demais, né? Você e seus amigos tentaram isso novamente, mas a porta não vai aparecer. Tentou de novo? Ai, ih, ih. Espera aqui, ouça. Um dos seus amigos fala. E você vem aqui. Você ouve aqui, ó. Pertinho. Closely, at the first to hear nothing. Não ouve nada. And you... You're about to turn around me. Daí você ouve... Um sussurrinho. A gente faz a mesma vez. Como é que... A gente vê o mesmo drone, ó. O sussurrinho. A gente vê um sussurro bem baixinho. Um soft sussurro. Aí você levanta as eyebrows. As sobrancelhas. E você vai até Hogwarts. E você nunca... Você nunca tinha ouvido esse sussurro antes. Daí você vê... Ah, você coloca a orelha. E aí a porta fala. Pass the sword, please. Ou seja, senha, por favor. You try alohomora again. Você tenta alohomora de novo. But not happens. Ou seja, nada acontece. Close. The door whispers. But not quite correct. Aí tem um número aí pra você fazer a matemática de novo. Número aleatório. Um é igual a vinte e dois. Igual a mais vinte e dois. Mais vinte e dois. O problema é que não tem uma resposta correta. Esse aqui é o vinte e três. Letra do alfabeto. Esse daqui L não é. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Quinze. Dá quinze menos quatorze dá um. Que vai ser o A. Vou colocar. Tá, mas coloca A. Aí o H. A, B, C, D, E, F, G, H. É o oitavo ou oito do alfabeto. Aí oito. Oito mais dez dá dezoito. Oitavo ou oito do alfabeto. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Oito. T. Não é dezoito? É, mas eu já tinha contado a partir da oitava. Não é T. Mas como que é dezoito? H é a oitava letra do alfabeto. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Eu contei a partir da oitava letra do alfabeto. Não, vai chegar no dezoito. Mas é impossível o dezoito dar na mão fechada e eu vou estar contando o alfabeto do alfabeto? Oitava letra do alfabeto. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Não, então amiga. É aqui, ó. Amiga. Mas eu já contei até o outro. Não sei, amor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. É R. É isso que eu tô falando. Tá bom. R, R. R, então. E, E, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O. Quinze. Se dezoito é R, é S. Próximo é E. O de novo, E. Não, não é E, porque ele pede pra diminuir outra. O O é a quinze. E aí quinze. Aqui, ó. Quinze menos quatorze. A. É A. Coloca aí, mano. A. Aí a próxima é R, que é dezoito. Dezoito menos onze. Sete. A, B, C, D, E, F, G, G. E A mais zero, A. Tem uma palavra nada a ver. Ui, A, Saga. Ui, A, R, Saga. Ih, foi. Tcharam! Que isso significa. Não sabemos, nunca saberemos, porém. Agora eu pesquei tudo. Tudo, 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 tudo. Espero que tenha dado pra atender. Mas olha, chega, porque, pelo amor de Deus. Tem um negócio de gago. Ih, olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse próximo. Pelo amor de Deus. Não, olha. Não, hoje já não dá. Meia noite. Fechamos meia noite. E, Saga. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi super comprido. Foi super cheio de tarefas. Porque a gente exagerou mesmo. A gente ficou uma semana sem vídeo, né? É, exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Eu sinto que a gente tá chegando na reta final. Porque a menina te assumiu. Você acha? Tem que achar a menina agora. Eu acho que tá chegando. Bom, deixa o seu like aí pra gente voltar no próximo vídeo. Tenho certeza que vai dar certo. E a gente vai chegar no final desse jogo. Eu também acho. A gente tá indo bem até agora, vai. É, amor. Uma coisa ou outra só, mas estamos indo bem. É isso, né, menina? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até slaughter Ladies, todos, todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.